Vai, tá daí. Nossa, eu nem tô vendo o cara, velho. Mais um, meu cara. Deixa eu ver ele, mano. O problema é que eu tô fazendo aqui. Deu bem mais um aqui, deu bem mais um. Cadê os caras, velho? Tá aqui, tá aqui. Sem azul esse doidão aí. Deu, deu. Tem mais um lá embaixo, cadê? Boa, 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 boa. Ixi, ixi. Eu não vou ver um no topo do negócio ali, hein? Lá no topo tem, lá no topo tem, mateira. Tem que ver mais um. Aqui, aqui, ó. Bora grifar ele, bora grifar ele. Bora grifar ele, fãs. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Quero ver, bora. Certo, certo, certo. Só finalizar. Ah, só tem lá atrás. Tá um tiro. Cadê, você consegue marcar? Eu dei um. Deu azul nele? Já era, já era. Olha lá, os caras vão pela lá. Deu bem um. Deu azul e outro. Eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda 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 Eu enrubei dois Só tem mais um Nossa senhora Caralho Que isso cara Que isso cara Mano Caralho Eu vou para a esquerda Que nós o tem Onde que ele ta? Onde que ele ta? O que é? 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 Pega a base ali Pegue, pegue No base, no base Pegue, pegue Pegue, pegue Pega, pegue Foi mal Fredão, só tirei o azul dele Música